Eu e eu mesma não vamos colaborar Eu e eu mesma não nos damos bem Eu e eu mesma já podemos nos separar Isso está errado e solução não tem Nós duas juntas aqui, eu tenho que admitir Fico muito satisfeito e feliz sem mim Já tentei me conter, agora eu vou resolver Já deu, chegamos ao fim Daqui pra frente podemos ter paz Levar a vida sem problemas e sem disputar Dessa maneira podemos ser livres Pois então passe bem, mas em outro lugar Eu sei de mim mesma, não quero mais ela não Eu sei de mim mesma, não quero mais Ela não, eu e eu mesma não nos damos bem Ela não!